Fundo do vídeo aí, uma vaca que eu fiz uma aquisição aí na época que ela teve uma baixa aí, fiz a aquisição dela aí, entendeu? Ela já tá bem gorda, galera. Não sei se ela ainda vai entrar no seu ainda, porque ela ficou muito tempo sem boa aqui, ficou acho que mais de um ano, galera, que eu tinha construído uma poupança assim, entendeu? Porque eu não tinha água aqui, então eu não investia muito em gado assim, não tinha boa aí. Ela ficou aí, galera. A outra colega dela já pariu e ela tá indo sem parir. A colega dela já pariu já, tá com uns dois meses já, com bezerrinho ao pé. Mas vamos esperar pra ver, galera, quando a gente faz uma substituição dela aí, entendeu? Então é isso aí, galera.